O FB mandou avisar O FB mandou avisar Que hoje o baile não tem hora pra acabar Que hoje o baile não tem hora pra acabar E hoje o baile não tem hora pra acabar Eita novinha que vem pro baile mexer Eita novinha até do bode do FB Eita novinha que vem pro baile mexer Eita novinha até do bode do FB Novinha, prepara novinha Se prepara, bota a mão no joelhinho E vai tomando uma sarrada Novinha, prepara novinha Se prepara, FB, essa paquete não vai te deixar parada Novinha, prepara novinha Se prepara, bota a mão no joelhinho E vai tomando uma sarrada Novinha, prepara novinha Se prepara, FB, essa paquete não vai te deixar parada FB, essa paquete não vai te deixar parada Só sarrada, sarrada nervosa que as novinha vão tomar Só sarrada, sarrada nervosa que as novinha vão tomar Esse é o bode do FB, quem não tá aqui pra brincar Esse é o bode do FB, quem não tá aqui pra brincar Só sarrada, sarrada nervosa que as novinha vão tomar Sarrada, sarrada nervosa que as novinha vão tomar Esse é o bode do FB, quem não tá aqui pra brincar Esse é o bode do FB, quem não tá aqui pra brincar Esse é o bode do FB, quem não tá aqui pra brincar O FB mandou avisar O FB mandou avisar O FB mandou avisar Que hoje o baile não tem hora pra acabar E hoje o baile não tem hora pra acabar E hoje o baile não tem hora pra acabar Eita novinha que vem pro baile mexer Eita novinha até do bode do FB Eita novinha que vem pro baile mexer Eita novinha até do bode do FB Novinha, prepara novinha Se prepara, bota a mão no joelhinho E vai tomando uma sarrada Novinha, prepara novinha Se prepara, FB, essa paquete não vai te deixar parada Novinha, prepara novinha Se prepara, bota a mão no joelhinho E vai tomando uma sarrada Novinha, prepara novinha Se prepara, FB, essa paquete não vai te deixar parada FB, essa paquete não vai te deixar parada Só sarrada, sarrada nervosa que as novinha vão tomar Só sarrada, sarrada nervosa que as novinha vão tomar Esse é o bode do FB, que não tá aqui pra brincar Esse é o bode do FB, que não tá aqui pra brincar Só sarrada, sarrada nervosa que as novinha vão tomar Sarrada, sarrada nervosa que as novinha vão tomar Esse é o bode do FB, que não tá aqui pra brincar Esse é o bode do FB, que hoje vai te tacar Esse é o bode do FB, que hoje vai te tacar